Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem as informações diretas agora da Casa do Trabalhador. Albert Silva, quarta-feira, como que estamos aí de vagas aqui na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Eu tô aqui, ó, tô aqui aguardando, né, minha vez de ser chamado. Tô aqui à procura de uma oportunidade aqui no mercado de trabalho. Tô brincando, Ana, não tô não, viu? Olha, graças a Deus eu tô bem empregado, mas eu tô aqui na Casa do Trabalhador, aqui entre as laguas. Porque o que que acontece? O pessoal fica aqui, ó, aguarda aqui, esperando aqui, é a vez de ser chamado, né? Pra você que nunca veio aqui na Casa do Trabalhador e tá querendo entrar no mercado de trabalho, você vai ser bem informado ali. Tem uma menina ali que vai pegar ali todos os seus dados, né, vai pegar aí todas as suas informações. Você vai ser orientado. Depois disso, você vai pegar uma senha, vai sentar ali aonde eu estava sentado. Inclusive, eu tava até conversando com algumas pessoas que tão dando entrada ali no seguro-desemprego, né? E também a procura de uma vaga no mercado de trabalho. Em seguida, depois, né, que você pegar essa senha, você vai ser chamado e vai vir aqui, ó, pra essa sala aqui, né? O pessoal vai vir aqui nessa sala aqui, aí você vai tirar todas as suas dúvidas aqui também, né? Você vai ser encaminhado pra vaga que você tanto deseja. Portanto, aqui na Casa do Trabalhador é assim. É simples, fácil, muito fácil, vai ser bem atendido e, com certeza, você vai entrar pro mercado de trabalho. Agora, Ana, vamos falar das oportunidades pra você que tá querendo entrar no mercado de trabalho? Porque são 146 vagas. Vou citar algumas vagas aqui pra você. Como atendente de lojas, tem auxiliar de cozinha, carpinteiro, consultor de vendas, cozinheiro, empacotador à mão, fiscal de piso, oficial de serviços gerais, na manutenção de edificações. São 40 vagas. Pedreiro, porteiro. E você pode vir aqui, na Rua Munir Tomé, número 86, no centro, de segunda a sexta-feira, das 7 até as 5 horas da tarde. Tem um aplicativo MS Contrata Mais pra te dar mais facilidade e mobilidade pra você vir aqui na Casa do Trabalhador. Ana Cristina.